Se está nos últimos detalhes da decoração tentando escolher o melhor modelo de banqueta para cozinha chegou ao lugar certo dê uma cara nova ao cômodo trazendo assentos que sejam funcionais e belíssimos mas antes se você é novo por aqui se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade vem comigo aqui temos um modelo de poltrona negra em ferro e é perfeita para quem busca layouts mais sóbrios essas banquetas são reguláveis e com o assento acolchoado banquetas perfeitas para quem precisa ficar sentado por mais tempo esse conjunto de banquetas te lembra... rolhas? são ótimas para quem quer dar um toque de design a casa aqui a ideia das cadeiras palito foi trazida também para as banquetas da cozinha em tons bem neutros um mix de materiais torna essas banquetas altas para a cozinha ainda mais interessantes toras de madeira maciça e ferro são os principais materiais desse conjunto de banquetas banquetas baixas para a cozinha americana e essas banquetas em capitone salmão são as melhores amigas de quem tem bom gosto o vime é um ótimo material para a confecção de banquetas para a cozinha mais confortáveis sem deixar de lado a beleza banquetas baixas para a cozinha em madeira com um misto de couro ficam lindas com esse balcão negro as banquetas para a cozinha americana lembram cadeiras convencionais porém mais alongadas o conforto nos assentos e costas é garantido outra opção em capitone é compondo banquetas baixas para a cozinha ainda mais estilosos com mistura de roxo e dourado e a banqueta regulável é também uma ótima alternativa para cozinhas americanas aquelas tradicionais banquetas de madeira ganharam uma cara nova com tintura branca as banquetas coloridas ajudam a trazer uma combinação interessante para a cozinha americana e finalizando essa banqueta deixa a impressão de que é possível tentar fazer isso em casa quer experimentar e aí essas ideias te ajudaram espero que sim se você gostou desse conteúdo deixa que o seu like no vídeo e comente aqui embaixo até mais